Uma, vai lá, um best-of, os melhores momentos da altura de casting da Silvia aqui para o CC Casting 2016. Ora vejam Silvia em casting. Estava eu a ver o CC, surgiu esta oportunidade e disse, por que não, bora lá escrever umas coisitas sobre a minha vida, não é? Mandar. Pelos vídeos saíste bem. Pois, pelos vídeos sim, fui o mais sincera possível, fui transparente. Basicamente escrevi aquilo que gostava a sentir e o que gostaria de dizer. A minha vida está completamente a nível profissional, estou completamente na porcaria, para não ser mal educada. Ah, não tenho habilidades artísticas. Não sei cantar, sei colocar a voz. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hello, hello, hello. Can you talk with me? No, no, no? Are you sure? No, no, não, bora, bora, não, não é por aí, não é por aí, vamos ali ver. Vim, Londô! Come on! Transcrição e Legendas Pedro Negri